Estamos aqui na Praia do Forte, Bahia, julho de 2012, aqui uma maquete, uma réplica da Fortaleza Garcia d'Ávila, o único castelo feudal das Américas, 1551 a 1624 a construção dele, a gente daqui a pouco vai visitar lá, algumas imagens, e a gente vê, daqui a pouco a gente é o São Cristinho, e deixou, vou morar aí, hein?